Se você tivesse com dinheiro na mão e quisesse comprar, qual você compraria? Essa caminhonete F350 da Ford ou esse caminhão Truque 25-24? Agora eu vou falar para vocês, fazendo o comparativo desses dois caminhões. Essa F350 2016 está com 80 mil quilômetros rodado. Aparentemente ela está em excelente estado. Estado de zero. O que a gente pode ver pelo detalhamento das fotos é que é um caminhão conservadíssimo. Porém está num valor de R$ 165 mil. R$ 165 mil. É uma caminhonete com quatro pneus zero. Uma capacidade de carga de R$ 2.000 a R$ 2.500 quilos. Muito forte. Um carro excepcional, econômica. Tem ar-condicionado de fábrica. Está uma relíquia. Está uma relíquia e vale. Eu diria, não sei se vale o que estão pedindo. Mas acredito que sim. Acredito que sim, porque está muito zero. Muito nova. Acredito que não seja reformada. Deve ser pintura original. E a segunda opção é esse caminhão 24-25 da Mercedes-Benz. Esse caminhão está sendo vendido em uma faixa de R$ 130 mil. Ou seja, R$ 35 mil a menos que a caminhonete. Com uma capacidade de carga muito, mas muito maior. Qual você compraria? Qual você teria coragem de pegar? Comprando esse caminhão, você ainda teria R$ 35 mil para investir nele com uma capacidade de carga maior. Eu, particularmente, compraria o caminhão. O caminhão, pela capacidade de carga que ele tem, ele seria muito mais rentável se comparado com a F-350. Deixe aí no seu comentário qual deles você compraria. Deixe aí o seu like. Se inscreve no canal. Tenham todos uma ótima noite. Deixe aí no seu like. Deixe aí no seu like.